E hoje está mais do que demonstrado, não só que houve graves violações de direitos humanos, como que essas violações não foram produtos da ação isolada de alguns psicopatas, casos fortuitos. Elas foram produtos de uma atividade planejada, sistemática e, portanto, caberia nesse momento aos comandantes reconhecer isto, é o que nós pedimos, que eles reconheçam que houve essas graves violações, que houve esse protagonismo das Forças Armadas, de tal maneira que se encerre com o encerramento da Comissão Nacional da Verdade e com esse reconhecimento por parte das Forças Armadas, através dos seus comandantes, se encerre definitivamente este período da história do Brasil. Portanto, as Forças Armadas estão informadas do que vai constar do relatório, como todo mundo, não tem surpresa. ou elas se antecipam e com o reconhecimento do que houve por parte delas, convertem esse 10 de dezembro numa data que eu diria de celebração, ou ela pode ser o contrário a essa data, como eu disse. A outra alternativa é não haver nada até lá. As Forças Armadas não reconhecerem o papel que tiveram nessas graves violações de direitos humanos, tortura, mortes, execução, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres. E, a partir daí, vai se instaurar uma situação muito constrangedora, inclusive, no país, porque vão se apresentar os dados. A sociedade vai se virar para as Forças Armadas, para o presidente, para o governo, esperando uma atitude. E o que é pior, na perspectiva dos atuais comandantes, como esses atuais comandantes vão deixar seus postos, eles deixarão uma bomba armada para seus sucessores, que terão que lidar, então, com esse quadro muito difícil de administração.